Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e audiência no Boas Novas no ar, um programa para falar um pouco do crescimento daquilo que a Boas Novas tem feito em todo o Brasil e claro, para bater um bom papo para você aprender durante essa semana, estamos falando sobre a literatura cristã com vários escritores e editores para você entender um pouco mais sobre esse mundo e claro, o que que tem? Muitas pessoas pensam que literatura cristã já tem apenas a Bíblia ou comentários bíblicos, mas nós temos vários gêneros diferentes e literaturas voltadas para o público cristão. E isso você vai aprender conosco hoje no Boas Novas no ar, mas antes eu quero ir para a nossa central de semeadores com o Ronaldo que está recebendo a sua ligação, a sua participação, pedido de oração, agradecimentos e também para você que quer se tornar um semeador da rede Boas Novas e sustentar essa grande rede. A notícia da semana é que nós finalmente, Deus nos deu a designação do canal em São Paulo. Então, a Boas Novas em pouco tempo estará instalando o canal 51 Digital em São Paulo, bem na Pauliça, vamos colocar uma torre lá, um sinal bem forte e também no Rio de Janeiro que já foi iniciado a compra do transmissor, Ronaldo, digital para o Rio de Janeiro. Vamos colocar no São Maré, vai pegar todo o grande Rio. Isso é resultado do trabalho, da semente, da oferta e da participação dos semeadores que não assistem, não é verdade? É com você, Ronaldo. Verdade, André. Esperamos que os nossos telespectadores entendam esse desafio, envolvam-se cada vez mais com essa obra tão especial, real, é um projeto que não está no papel. Gosto sempre de falar isso. Há 23 anos, a Boas Novas está alcançando os lares brasileiros e, graças a Deus, olha só, a Leny Cruz, aqui do Rio de Janeiro, ligou, tornou-se semeadora da Boas Novas e ela foi através do Portal de Voz. E é importante esse detalhe do Portal de Voz, que é um sistema que nós temos 24 horas, ainda que você ligue para o 2112-6300, um atendente não fale com você naquele momento ao vivo, você vai poder deixar a sua mensagem, o seu número de telefone, seu endereço, quanto você quer contribuir. E, muito importante, em primeiro lugar, deixar o seu nome e o seu número de contato ou e-mail também, para nós tirarmos alguma dúvida, fazermos um contato com você, fazer o seu cadastro, tá certo? Então, Deus abençoe, irmã Leny Cruz. E ainda sobre essa questão de contato, e temos também o canal do nosso zap, o SEMEAR Boas Novas, que também está aparecendo no seu vídeo. Temos um contato, André, eu vou fazer aqui um apelo, eu ainda vou retornar para ele, foi hoje que aconteceu isso. O DDD 21, final 6700, pelo zap, né? Então, ele está anônimo, ele ainda não se identificou. E, normalmente, acontece isso, né? O pessoal ainda está se adaptando com o WhatsApp, começa a puxar assunto com a gente, como se tivesse algum identificador já mostrando ali o nosso perfil, não é isso? Então, o brasileiro ainda está se adaptando ao uso do WhatsApp. Então, é importante você se identificar. E eu vou retornar a ligação via telefone. Às vezes, a gente não consegue, o pessoal do zap, conseguir falar por telefone, que às vezes o pessoal usa exclusivamente para interagir pelo WhatsApp. Então, é muito importante o pessoal se identificar e a gente procura fazer o contato também via telefone para poder o seu cadastro acontecer na central de semeador e você poder semear. Então, está aí o desafio da digitalização no Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro tem participado bastante, estão ansiosos por isso. E fico feliz em saber que agora vamos ter os paulistas também, não é verdade, André? Verdade. E, com certeza, se tornando semeadores também da Boas Novas e poder ser abençoado aí e abençoar muitas vidas no estado de São Paulo. Um abraço. Continuamos aqui aguardando. E esse é o desafio mesmo, né? Porque muitos falam, ah, estamos no Rio, estamos em São Paulo, ok. Nós compramos, mas agora você falou de pagar. Comprar não quer dizer que não pago, não. Tem que pagar, agora. Você que é semeador da Boas Novas, tem sido fiel durante todos os anos, não vai deixar Boas Novas. Logo, talvez, um dos maiores desafios, né? Um dos maiores conquistas que temos durante toda a história, as duas grandes capitais brasileiras, culturais e populacionais, de fato. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus nessa grande missionária através dos meios de comunicação. Então, continue semeando, a gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar sobre literatura cristã. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar. A partir de agora, nós vamos bater um papo muito interessante sobre literatura cristã com a Vanessa Tanaka. Ela é autora e também conferencista. E ela está com um lançamento quentinho, que é o Minutins, um devocional para adolescentes. E também recebo aqui no Boas Novas no ar, Jefferson Magno Costa, gerente editorial de projetos especiais da Central Gospel. Também autor do lançamento Provas da Existência de Deus. Deixa eu começar aqui com a Vanessa. Vanessa, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada, André. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Esse aqui está quentinho. Esse aqui está quentinho. Cuidado que eu vou queimar a mão. Acabou de sair do forro. Fala para mim desse minutinho. A minha ideia, quando eu li, eu falei, deve ser tipo assim, texto rápido, é como se fosse um tweet. Rapidinho, um ler, um minutinho, dois. Isso, isso. Essa é a intenção dessa literatura. É a intenção. É a intenção. É fazer adolescente fazer devocional. Porque não é fácil, não. A gente está querendo, com esse livro, incentivar o adolescente a ler coisas, a ler um produto evangélico, porque ele lê, mas não um livro evangélico. A gente vê o adolescente chegando na igreja, muitas vezes, com uma trilogia, um livro de 300, 400 páginas na mão. Mas com livros evangélicos, é complicado. Que é uma coisa, a gente pensa que, ai, livro pequeno assusta o povo, mas não é muito verdade, não. Por exemplo, na Central, a gente estava falando, cargo-chefe é bíblia. Está dizendo o contrário, livro grande assusta o povo, não livro pequeno. É, não, exato. É livro grande assusta o povo. O povo procura mais livro pequeno. Mas se a gente for ver o que vende, best-seller, você estava falando, André. Fora, claro, bíblia, por causa da questão também da igreja, de você ter... Mas assim, bíblias comentadas e outras coisas mais, que são coisas patacas, são grossas, é o que mais vende, claro, quase. É o que mais vende. Bíblia é o produto carro-chefe no meio evangélico nacional. Não só brasileiro, mas no exterior também. Porque as bíblias, principalmente as bíblias de estudo, nós estamos com mais de 40 bíblias de estudo já traduzidas no Brasil. Estamos beirando. Bíblia de estudo é uma coisa e bíblia temática é outra coisa. Não é uma bíblia de estudo. A bíblia de estudo, ela é toda lastreada com notas, introduções aos livros da bíblia. Isso é uma bíblia de estudo. Agora, existe aquela bíblia temática, tipo assim, uma bíblia de oração. Só os trechos de oração são estudados. Bíblia da mulher e tal. São bíblias mais leves. Mas bíblia é o produto carro-chefe, é a locomotiva que puxa todos os demais vagões da literatura evangélica no Brasil. E fala por quê também do Provas da Existência de Deus. O Provas da Existência de Deus é um livro que... Ele é científico. É um livro, é um livro, eu não diria científico, porque espanta. Lendo o título me remete a isso. Ok. O termo científico espanta, afugenta, vai dar a impressão que a linguagem é difícil, é sonífera. A pessoa vai ler quando estiver com insônia, vai, não, eu vou abrir três páginas depois e eu estou dormindo. Não é isso, nada disso. Foi escrito numa linguagem simples, direta, objetiva. É aquela velha ideia de ser apologista, ou seja, de provar a existência de Deus para o carvoeiro, para o gari, entende? Não é uma linguagem que o gari entenda mesmo e glorifique o nome do Senhor. Então, é um livro que foi escrito para provar com argumentos filosóficos, bíblicos, teológicos, astronômicos, os químicos dizem que Deus existe e eles dizem que encontraram Deus na química. Aqui tem vários, só top, só os nomes. Alberto Einstein, por exemplo, disse que eu nunca coloquei a minha mão dentro de um trabalho para a descoberta de uma fórmula ou para descobrir algo dentro da física, da astrofísica, que não percebesse que há antes de mim um ser que é superior a mim e diante do qual eu devo me humilhar. Ele diz logo no início isso aqui. Ele diz, Voltaire, por exemplo, ele confessou a existência de Deus. Voltaire, que é tido como, ele é achacoalhado como o grande, o rei do ateísmo, ele não era ateu. Ele era contra a igreja católica apostólica romana. Eu não tenho nada contra a igreja católica apostólica romana, mas ele foi criado por jesuítas, ele foi educado por jesuítas. E ele tinha uma frase muito forte, ele era tão contrário à monarquia, e ele inclusive foi para a Bastilha, ele foi preso na Bastilha, porque ele disse alguma coisa que eu não vou dizer agora, não posso dizer aqui, contra o rei, contra a monarquia, e foi para a Bastilha. E ele falou o seguinte, olha, o mundo só prestará quando o último papa foi enforcado nas tripas do último rei. Olha que frase forte, o último papa foi enforcado nas tripas do último rei. Ou seja, quando a igreja católica apostólica romana se extinguir e a monarquia também... O mundo vai prestar. Então aqui dentro eu tenho trabalhos com relação ao ateísmo no comunismo, em 1917 a Revolução Bolchevique, que detonou o comunismo no mundo... Então você pegou um pouco de... porque a gente imagina algumas figuras ou movimentos sendo ateus ou contrários a Deus, você falou, vem aqui, mas se a gente estudar a vida dele, não é isso que a gente está pensando, é um pouco assim. Exatamente. Grandes inventores, pensadores... Os russos são apaixonados por Deus. Stalin, se apropriando das ideias de Marx, quando ele lançou em 1917 na Revolução Russa, o comunismo, eles quiseram calar a boca do povo, mas aconteceu o que aconteceu em 1789 na Revolução Francesa, 1789, estava entrando em todas as cidades e aldeias e queimando bíblias. Aí um camponês chegou perto daqueles que estavam executando, queimando as bíblias e perguntou, por que você está queimando as nossas bíblias? Ah, é para acabar com a ideia de Deus no meio de vocês. Ah é? Então você vai ter que mandar apagar as estrelas, porque a noite, toda noite, sem ter bíblia na minha mão, os céus vão proclamar a glória de Deus e o fim do momento vão anunciar as obras das suas mãos. Então eu também mostro aqui... Não, com esse release violento, todo mundo vai querer cair, eu quero já um livro. Mas muito bom, muito bom essa literatura. Agora, deixa eu voltar aqui para um pouco uma coisa que eu achei interessante, que a gente gravou também um outro programa ontem, falando um pouco sobre tecnologia e leitura e literatura, que as pessoas entendem que audiobook, as novas tecnologias, redes sociais estão tirando um pouco o foco de literatura, de livro em página e as pessoas querem ler coisas rápidas e tudo. Claro que, acho que por uma questão comportamental, um adolescente, para qual o seu livro é voltado, Vanessa? É um pouco nisso. Eu vi que você tem ferramentas paralelas ao livro para dar um acompanhamento. Você falou para mim, André, eu faço um devocional no YouTube para acompanhar tudo isso. Você está usando essas ferramentas sociais e tudo para poder, não só divulgar o livro, mas a gente entende que hoje o comportamento do adolescente, você tem que estar paralelo em várias coisas diferentes para poder engajar ele num devocional diário. Então, às vezes, se ele não tiver atenção no livro, ele pode ir no YouTube, ele pega alguma coisa, é mais ou menos isso? Exatamente. Assim como o mundo, ele está sempre gerando novidades com os programas de televisão, os canais hoje. Adolescente hoje não assiste mais TV, o adolescente assiste a TV na internet. Então, ele não tem mais essa paciência de ficar ali em frente à televisão. Ele tem tudo na mão dele, o acesso ao mundo na mão dele. Então, a gente, inclusive, está lançando também o Minutins em e-book, vai ser o primeiro livro da Central Gospel em e-book. Fantástico. E já está no site também lá de vendas em e-book, para justamente aproximar o adolescente da leitura, incentivar o adolescente à leitura. E a gente vem também com esse suporte do canal para a gente conversar com ele ali, dar dicas e o canal é de diversidades, né? A gente ensina a cozinhar comida rápida quando seu pai não estiver em casa. A gente tem um bloco que é só o meu querido amigo alguma coisa, o meu querido amigo ateu, o meu querido amigo homossexual, o meu querido amigo playboy. A gente dá dicas. Então, você pode pegar aquele vídeo e mandar para um adolescente que seja daquela maneira. Então, assim, a gente tenta criar artifícios, criar coisas para aproximar o adolescente de Deus através da leitura, através da... E eu estou vendo o Devocional, de fato, o nome é o que é o livro. Praticamente um minuto, dois minutinhos, três minutinhos. Exatamente. Ele lê um Devocional. Cada minutinho ele é dividido em três partes. A primeira parte é um versículo para você decorar, porque hoje em dia, antigamente, quando eu era criança, não tem muito tempo, né? Mas a gente na escola dominical, todo dia a gente tinha o texto-áureo que a gente decorava aquele texto. O texto-áureo, né? Então, eu sou de berço, né? Eu nasci na Assembleia de Deus e a gente tinha lá o texto-áureo e a gente tinha que decorar e acabava ali, a gente ia para dentro da igreja para falar para a igreja aquele texto-áureo. E hoje em dia, a gente não tem mais isso. Como é que as nossas crianças estão decorando? Não decora o texto-áureo, é verdade. Então, aí tem o primeiro minuto, é para você tirar para decorar um versículo bíblico ou uma passagem curta. O segundo minuto é uma história divertida, uma história engraçada, algum caso que aconteceu. Eu trabalho há 16 anos com adolescentes, então tem um pouquinho de história para contar. Um pouquinho só. Um pouquinho de história para contar para o adolescente. E o terceiro minuto é o minuto prático, que você vai tirar alguma coisa prática ou do versículo ou dessa história que foi contada, para ele colocar em prática, pedir perdão para alguém, abençoar a vida de alguém, abraçar alguém, dar um beijo na mãe, dar um beijo no pai. Decora, aprende e pratica. Exatamente. Desse jeito. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e eu vou mostrar. Boas Novas também sempre teve, foi entusiasmado com literatura. Tivemos aqui durante muito tempo programas voltados à literatura. Há muito tempo o doutor Israel Belo conosco teve o programa Ler é Bom Demais. E no próximo bloco eu vou mostrar uma novidade. Começou duas semaninhas, três semaninhas atrás aqui com a gente, que é o Contação. Você vai ver um vídeo daqui a pouco. A gente volta já já. Estamos de volta ao último bloco do Boas Novas no ar. Eu falei no bloco passado que a Boas Novas há muito tempo faz programação, investe e promove a literatura cristã e a leitura, através de vários programas que tivemos nesses 23 anos de história. Agora, há mais ou menos três, quatro semanas atrás, um mês atrás, nós lançamos o Contação. Eu não vou falar não. Veja só o vídeo. Bem-aventurado o leitor deste livro por não ter vivido as experiências que a missionária Nauzira viveu. Basta estimular a imaginação ao ler esta narrativa para experimentar virtualmente as espantosas realidades da guerra e o choque cultural com que a jovem Ana se confrontou em terra angolana. Todo mundo teria que sair da igreja imediatamente, pois os bombardeios do governo certamente piorariam. A Nauzira descreve o drama da saída. Os soldados da UNITA falaram, vocês vão ter que sair daqui. A gente dá cobertura, mas tem que sair de pouquinho em pouquinho e arriscar. Os roubos têm sido demais. O que o povo não consegue levar, queima ou quebra. Invadiram até o banco e levaram tudo, mobília, portas e mesmo balcões. Os jovens viviam um estresse constante, com medo de serem levados pelos soldados para o serviço militar. O irmão de um jovem da igreja levou um tiro e foi para o hospital militar. Depois, ninguém teve notícias dele e era impossível chegar até lá. Avento só, então acompanhem nossa programação. A ideia é dramatizar uma leitura de boas literaturas, de bons livros para você, às vezes que não tem também acesso a isso, poder entender um pouco sobre o conteúdo de cada um desses livros aqui, como eu tenho também aqui o Provas da Existência de Deus, do meu amigo Pluri Apto. Pastor Jair, obrigado. Esse aqui eu vou levar. Eu falei Pluri Apto porque ele fez uma dedicatória para o Pastor Samuel aqui, ele botou o Pluri Apto Homem de Deus, Pastor Samuel Câmara. Esse aqui vai ser um presente dele. É interessante esse tipo de coisa também, de investir. A gente tem que investir em leitura para as pessoas terem acessibilidade a isso. Eu acho que essa questão de dramatizar, trazer áudio não é para substituir, mas é para aproximar a pessoa da leitura mesmo, né Pastor Jeff? Porque eu acho que não se compara, você desenvolve vocabulário, pensamento ao ler. Aquilo você está ouvindo, você entende, mas você não desenvolve tanto como uma leitura. Quem lê, pensa melhor, fala melhor, se articula melhor, sabe escrever melhor. Quer dizer, quem lê, escreve com uma facilidade extraordinária. Quem não lê é um analfabeto de escrita, praticamente. Ele não sabe se expressar por escrito, ele comete assassinatos, pecados contra a língua. Então, a leitura tem múltiplas vantagens. Ela é fundamental, é essencial. Nessa época em que houve a revolução das quatro telas, né? A primeira tela, a tela da televisão. A segunda tela, a tela do computador. A terceira tela, a tela do celular. E a quarta tela, a tela do tablet. Não adianta. Esse contato físico é quase sensual. Não adianta. Pensava-se que as telinhas fossem aposentar o livro. Mas é um xodó, é um amor. Eu tinha um amigo, né? Ele já partiu para agora, um homem que tinha 80 mil livros. 80 mil livros. Aí ele estava conversando comigo, nós estávamos, assim, confabulando. É, rapaz, a gente muitas vezes a esposa não entende e pensa que nós estamos trocando, né? A biblioteca pela esposa. Ele falou, mas Jefferson, é isso mesmo, é traição mesmo. Eu falei, é mesmo, é. Porque é ela, é a biblioteca. É a biblioteca, eu entendi. É a outra. É a outra. Eu acho que é a outra. Você tem a oportunidade de anotar, escrever alguma coisa, fazer uma observação. O papel te traz essa oportunidade de você trocar com o livro. Trocar com o livro. Quando você não tem o livro ali na tua mão, ou você está lendo por um smartphone ou pelo tablet, você não tem essa oportunidade. Esse toque realmente é especial. Essencial, fundamental. E para a leitura, principalmente, Vanessa, às vezes de jovens, adolescentes, você acha que falta um pouco mais de gêneros diferentes de literatura cristã? A gente está falando, mas assim, muito do que se produz no Brasil hoje é voltado para o aprendizado, a teologização de pessoas, mas faltam, às vezes, contos, fábulas ou qualquer outra coisa. Você acha que ainda se tem pouco tipo de literatura assim no Brasil? Com certeza. Eu acredito que existe uma lacuna, como existiu algum tempo atrás também, na minha época, que eu era, agora, para os adolescentes, né? Falei um pouquinho da infância, agora dos adolescentes. Quando a gente era adolescente, não existia departamento de adolescentes na igreja. Você saía da infância e ia para os jovens, você virou jovem, né? E de um tempo para cá, de uns 15 anos, 10, 15 anos para cá, começou-se a perceber os adolescentes dentro da igreja. E com essa percepção, a necessidade de falar para adolescentes, de pregar para adolescentes, especificamente para adolescentes. Eu estou falando de adolescentes a partir de 10, 11, 12 anos até 17, 18 anos. Hoje, a Organização Mundial de Saúde... O espectro já tem uma diferenciação tão grande entre as idades. Hoje está se esticando até os 24 anos, a adolescência, né? Os psicólogos aí, os estudos estão indo até esticando essa idade um pouquinho. Então, você vê essa necessidade de suprir essa lacuna que, por muito tempo, foi silenciada. Então, eu acredito, sim, que a gente precisa direcionar mais essa leitura e especificar mais essa leitura para o público tímido. E eu lembro até de debates e conversas que tinha com amigos, enfim, quando estouravam esses livros, tipo Harry Potter e tudo, né? Que falam um pouco de magia e tudo. A gente estava falando disso. Exatamente. A gente, não pode, não pode, não pode, mas qual é a alternativa? Alternativa. A gente fala o que não pode, mas não fala o que pode. Porque nós não produzimos uma literatura lúdica, uma literatura de entretenimento. Nós somos pessoas cisudas, pessoas teológicas. Há muito peso na nossa literatura. Tem que haver leveza, a insustentável leveza do ser de Mila Kundera. Vamos partir para a literatura de entretenimento lúdica, literatura ficcional. Precisamos de grandes romancistas. A poesia não é um gênero que diz que não vende. Não vende porque não tem. Não tem bons poetas. Por quê? Porque não há investimento, não há formação em bons poetas. Existem pessoas talentosas, mas não se está investindo. As editoras dizem que não vende, a priori dizem que não vende. Então, as pessoas não vêm. Ora, nós precisamos, portanto, saber qual é o segredo de um Paulo Coelho. Tudo bem, as pessoas dizem, não é porque ele fez pacto, não sei com quem. Não estou querendo entrar nessa área. Não, mas o Paulo Coelho escreveu de uma maneira acessível. Ele escreve de uma maneira ultra acessível. 50 tons de cinza, por exemplo, explodiu, estourou milhões lá fora. Aqui também vendeu muito. A série As Brumas de Avalon, são cinco livros. Já falamos em Harry Potter. Temos outras e outras séries. Por que eles têm nós não? O Agostinho, ele falou assim, Agostinho e Lutero também falaram a mesma coisa. Agostinho, quando ele saiu daquela cultura romana, ele era pesado, ele tinha uma cultura romana tremenda e ele sabia muito da literatura romana, que era riquíssima. Ele falou assim, vou trazer tudo o que é bom para o reino de Deus. Despojemos os egípcios. É isso aí. Não fez a mesma coisa com relação aos cânticos do folclore alemão. Ele falou, vou trazer o castelo forte a nosso Deus. Redimiu tudo. Vamos redimir a literatura. Vamos redimir. Obrigado pela presença de vocês aqui. Está correndo. Esse programa é muito curto. Obrigado pela presença de vocês. Está recomendado aqui para vocês adquirirem esses dois livros. Procurem na internet, nas melhores livrarias do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.